E aí galera, beleza? Alô, me chamo Davi e sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo de Fortnite Bom galera, o vídeo vem aqui de hoje da Hype Night Trio, beleza? Cadê Hype Night Trio, caraca? Aqui ó, campeonato por favor dos competidores Eu e meu trio, tá? Meu novo trio, nós só jogamos 5 partidas Porque teve o camp da PlayStation Então, depois dessas 5 partidas, nós jogamos o camp da PlayStation Enfim, fizemos 63 pontos aqui, beleza? E é isso galera, tinha uma hora que nós tava mais ou menos top 38, velho Então, foi da hora, mas enfim galera, fiquem com vídeo Diferença, olha a diferença em bobinas, não tem não, não tem não Tem, 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 tem Mano, tenta dropar numa arma Tem splash no top, dropei 12 AR Dropei 12 AR, relaxa Caí muito mal, posso que vá? Olha, olha, olha onde eu caí É porque eu tenho 12 Vou pegar todos os caras, ó Matei um Boa Tem mais um, eu acho, mais dois Sei lá, ele tinha SMG verde e morreu Pega dois aqui, Dabi Eu acho, eu já tenho Tem cara aqui, ó, se vocês querem... Calma aí, eu acho que eu tinha visto o shield aqui É dois, é dois, é dois, é dois Onde, onde, onde? Calma aí, preciso bater gordo Eu preciso bater gordo, preciso bater gordo Guivaram, guivaram, guivaram Os dois guivaram, os dois guivaram Estão guivando Não, não guivaram não, eles estão tentando me achar Certeza? Eles viram que eu caí mal, eles viram que eu caí mal Eles viram, eles viram, bora com eles, bora com eles Olha ali no teto, cara Ele te viu? Não, não, os dois não me viram Ali, ó, ali, ó, estou guivando, estou guivando Tá, Tim Ah, me viu, me viu, me viu Um me viu, um me viu Calma, o... Onde está se é, mano? Esclarei Onde? Um de vida, ali Um de vida Um de vida Você mata, Davi Boa Pega, viu Pega Tá, o outro guivou, o outro guivou Pega Valeu, vou pegar as armas Tem splash lá no topo do posto Tem splash lá no... Guivaram, eu vi, eu estou ligada Ele está ali, ó Atira, pode atirar, a gente está aí Atira, 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 atira Nossa, qual a SH? Alguém tem uma sniper? Tem, não Merda Tem uma de R? Ah, Guivaram Pega o carro Bala de arre, alguém? Que bosta Bala de arre, não Dezenove Não, gente, está bem Continua, continua, continua Está tudo no meio do campeonato Vagalume, vagalume Continua, continua Vagalume, vaga luma Vagalume, vaga luma, vai Não, aí não, né Pegou o carro, pegou o carro Ah, continua, continua Vai pegar fogo Está pegando fogo agora a pedra Quarenta e oito Não, não, está pegando fogo Ai, tomando muito dano Sai, sai Ah, que doentes, véi Todo mundo giva, mano Esses caras são trem Esses caras são trem É melhor vibar, né E tem costa, tem costa Ah, é os caras É os caras que a gente quase matou, mano O cara está invisível Matei, um tiro Boa, boa Não matei Não matei, está um tiro Literal Comigo aqui Cadê, cadê, aqui? Eu tenho tua fama Onde, véi? Sei lá, liguei, vou Não sei o que está Está comigo, está comigo Não sei, vai ganhar um Nossa, um de vida Um de vida a todos Um de vida a todos Um de vida a todos Ali, aqui, 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 aqui Eu estou tomando o Tari Morri Um tiro Tá, relaxa que eu tenho um baia Baia, 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 eu tenho Aqui, está aqui, ó Levantando o foco Cuidado, aqui, estileta 22 Não, cuidado, cuidado Na vida, na vida Não, não, não Tensério, pare, Tensério, pare Tensério, pare Ajuda, ajuda Tomei muito dano, eu tomei muito dano Tomei muito dano Tô na vida, tô na vida Vem cá, tem splash Socorro, socorro, socorro Socorro, calma Socorro aqui, socorro aqui Muita gente comigo Tomei comigo Comigo Ontem comigo Fui pro box Morri Posso givar? Vou tentar givar, vou tentar givar Posso givar, dá muito cara Giva, giva Tô sem x, eu não consigo Do nada, muito cara, velho Só pegar finish, eu vou givar Peguei finish Giva, giva Ah, muita gente, muita gente Ele tá com um de vida, literalmente Ele tá com um de vida O Iris É tua parede ali, é o Iris? Não Muda, Max Giva, giva, giva Cala ele, eu vi, eu vi, eu vi Não me vira, não me vira Nossa, eu tomei muito Eu posso givar? Eu posso givar? Bati, pode, pode Ai, no meu loot tem miranha Se não pegaram E shield, muito shield Tem muito shield no meu card Tem muito shield no meu card, Iris Você tá aí, você tá aí Será que vai ter surge? Tem cara, se pá Ah não, não, não A build é antiga Vai lá no meu card, confia Mano, foi mal, tá givando muito Mas eu tive que fazer Aí, mano, tem shield Tem shield, confia O Davi tá O Davi tá Calma, calma, calma Ele vai morrer Pegando top 10, rapaziada Tamo de boa Mas tem que pegar mais 20 pontos nessa partida Merda, merda, merda Tão te expormendo? É você? Ah, que Deus 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 Ah, mano É doente, mano Eu achei É, mano Ah, porque Galera, eu tô aqui no vídeo pra falar Que essa partida que nós pegamos aqui Foi muito da hora Que nós pegamos de game E pegamos Corim, tá, rapaziada Corim, diário Free Sem ninguém, tá Então, isso foi muito insano Muito da hora Corim só pra nós Então, fique com a game Me põe aí, beleza, rapaziada É isso, meu Se você tiver gostado do vídeo Também deixa o like, Deus Se inscreva no canal Compartilhe E aí, se não era Só bora lá Voltar aqui Ali Onde? Ele tá lá tomando 7 Não deixa, não deixa Não deixa Estourei Essa ali, ó É aquela Aquela ali, ó Estourei É aquela ali Tá muito na bosta Eu vou por outro lado Tá muito na bosta Eu vou ir, eu vou ir Não, não É dois É dois Mas tá todo mundo na bosta Um de vida, um de vida aqui Matei, um de vida Matei Boa Pega a finita e volta Dropou o cara aqui Pega a finita e volta Dropou o cara aqui Olha o cara aqui, Debbie Não, vem aqui É solo É? Ah, eles vêm logo Dropou o cara solo aqui com a gente Nosso lugar aqui Vem, vem, vem Cadê você? Eu não tô te vendo Ruxar, ruxar? Não Pra que ruxar? Mano, ele camou bem Ah, véi Merda Fechou pra nada Não, abre, não, abre Esse pau é um mato de queda Mano, esse cara é solo, véi Aqui em cima Ele já saiu Já saiu Saiu nada Saiu? Bora, bora, bora Não dá, o cara tá aqui Fala aí que ele não saiu Também, também, bom Também, também, bom Vamos ruxar A gente tem 20 segundos pra tirar ele daqui Eu vou colocar o jump Aí ele vai pensar que a gente jumpou Aí ele vai entrar, ó Ó Ó Ó, vai, vai, vai Aí ele vai vir Aí a gente vai conar Caralho, senhor Ele sabe, eu acho Doente Vamos, vamos Quebrou Ele quebrou o jump Quebrou Vai de miranha, vai de miranha Tô indo Mano Ele quebrou, mano Mano, por que tal Ai, morri, 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 morri Morri, morri Tô indo pra vocês Vira comigo Tô com você, ô Davi Peguei 12 gold Peguei 12 gold Mano, ajuda, ajuda, galera Ai, ele fica comigo Aí Bate flash, bate flash Bate flash Mano, ele tem flash, mano Você tá invisível, Iris Ó você aqui Você também tá invisível, Davi É bug? Ai, cara, olha o CF aqui Muito, CF aqui Alguém tem pedra pra me dropar? Eu só tenho 190 Também não tenho Não, bora ficar aqui, bora ficar aqui Bora ficar aqui Você tem uma de R, Iris, já que você não tá usando? Tenho, tenho, tenho Não, 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 não Eu dei tudo pro Davi Ai, ali, ali, ali Deixa eles Ah, mano Tô, perdi Acabou meus mini Deixa eles, deixa eles Sai, sai, sai É, sai, sai Acabou meus mini Que bosta é essa? Mano, falha Meu Deus, que doença Mano Meu Deus Agora a história Ah, mano Que jogo ruim Vem, vem, vem Vem comigo Vou dropar tudo Vou dropar tudo que eu tenho Ah, velho Não dá Opa Dropei tudo Dropei tudo Dropei tudo Moe, moe, moe Pega tudo Pega tudo Valeu Eu tô com literalmente um de vida Tá, resta, resta Não vai dar, não vai dar, não vai dar Dá assim, dá sim Tem três medkits Nossa, morri Merda Vai, vai, vai Bate slash Bate slash Bate, bate Mano, promessei os metros Esse cara vai começar a focar Mano, que cara doente Aqueles lá Vocês viram, mano Que bosta é essa, velho Nice Top 5 Toma cuidado aí, Davi Toma cuidado Pra você não levar spray Meu Deus O cara nem editou O cara quebrou o bagulho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Toma cuidado Ah, os caras estão high Oxi Meu Deus Não matou Não, não Eu vou matar Você matou dois Você matou dois Vamos ver se pegar Matou dois Espera, espera pro kill Espera pro kill Esse jogo Esse jogo só me dá K nos baú É incrível Olha isso Nossa, meu lute Tá horrível O Davi é o mais Sertudo, né Ele não dropa na casa E do mesmo jeito Sai com melhor lute Mano, eu tô de AR12 já Tô tiro Eu tô de AR pistola Nada a ver, mano A gente vai ser rasgada Comigo com quem É melhor ficar Uchi, refresh Cara aqui Cara aqui Solo 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 Peguei refresh, rapaziada Olha o cara aqui, solo Cadê, mano? Aqui Deve estar na moita Ali, ó Estourei o White Onde? 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 Eu peguei muita bola de TMG Quer? Eu vou pensar Tá jogando a Playstation Bora, calma Calma Depois, velho Depois 24 em 1 21 Vocês tão baixando? Tamos Sim Na vida 1 1 de vida 1 de vida me Tira Que eu, caramba Eu tenho um mini Se é preciso? Não, não E gordo Querem, querem Bora ficar aqui Bora ficar aqui É gordo Quero, quero, quero Bate Mini logo Caramba Ah, não Eu ia botar mini primeiro O cara tá longe O cara tá longe Eles tão Não deixa eles Ah, deixa, deixa Vai Mano, por que eles botam Eles podiam ter feito O camp amanhã, né? Né, velho? Ou domingo, né? Não, mas amanhã Tem solo Então Faz domingo Mas tem solo Cash Cup Então Faz domingo Ah, pode pôr Mas também tem Mas domingo Também tem Esses classificatórios Ai, meu Deus Então Calma, aqui Tá safe Aqui, tá safe Eles vêm aqui Eu sei Nossa Bora ficar aqui Bora ficar aqui Bora ficar aqui Vamos tentar Vem aqui Querem jumpar Será? Não Cara, eu tenho o Jeff Não dá pra pegar montanha A gente até que pode pegar Aqui Ah, é Não dá Montanha? Não Não dá A gente até pode ficar em cima da casa do Panqueco Os caras Os caras Ó Toma cuidado Eu queria ter esse MG agora Que eu não tenho mais shield Pra levar Só tenho mini Ó, tô levando foco Nossa, levaram muito foco Levaram muito foco Eles levaram muito dano Muito, muito, muito Vamos ver Vamos ver como eles estão Vem Eles estão bem Não, não, não Esquece, bora Volta, volta Aqui, ó Onde estão os caras? Não, mas Em cima, em cima Não, é safe Ó, vamos, vamos Ó, vamos, vamos Ok, agora Agora, ae Eu te sigo, eu te sigo Eu não morro no ar Confia, dessa vez não Ai, morri O Iris morre Não morro, não morro Alguém de cura de vida pra mim? Eu tenho um mini só Mano Não, não Build a madeira É, muda, muda É Não, tá bom, tá bom, tá bom Relaxa, relaxa A gente tá safe No meio da safe Tá, tire Não precisa Vamos abrir o box Vamos abrir o box Vamos abrir o box Nice Acho que qualquer coisa Tem mais uma aqui Não, Build a champ Não, dá para o solo Dá para nós matar Eu tenho 18 Pega aqui Fica aí, fica aí Fica aí, só fica Só fica aqui Quero, quero entrar Não, 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 não Fica, time Não, não Não, não Ó, Build, você fez isso Eles talvez vão Alguém tem Alguém tem cura de vida Ou gol Pra mim Não Não Você tá invisível Você tá invisível Isso, tá invisível Sério Não, para a hotel, galera Trega em segundos, mano Não tem que dar o jeito Tá, eu vou ser o Pathmaker Eu vou subir o Maleia Ainda não Tá, vai Eu tenho o Mianha Ainda sim Vou subir o Maleia Pronto Só não trende a gente, tá? Tá, vamos 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 Vai, vai Vai Ai, foi mal Deixa eu... A gente segura, a gente reforça Ai, vai, vai, vai Deixa, deixa o corpo De onde? De onde? Eu tenho o Mianha pra pegar o E-Vort Só vaza, gente Só vaza, gente Ô, Gui, você tem o Mianha Você tem full rotate É, mas... Pesca meu, pesca meu, pesca meu, pesca meu, meu corpo Não dá, não dá Eu sei, mas olha aqui Eu tenho mais que vocês Carrega meu corpo, joga Não dá, não dá, não dá Rota, Rota, vai, Rota Rota Tá comigo, Gui? Não, eu tô de Mianha passando Morri, morri, morri Ah, velho, morri Do nada o cara apareceu Só vaza aqui Só joga Se esse vídeo aqui sair hoje Que é dia 21 Então é exatamente 10 horas da manhã Se você sair hoje É incrível Porque é mesmo 10 horas Doente Nossa, velho Mais um ponto, Gui Tá pegando um ponto Vai, por quê? Ah, onde? 37 Pegamos o top 2 Ele tá cagado de safe, esse moleque Essa mosquinha de fundo agora tá da hora até Oh, Kino, essa montanha tá ótimo Essa aqui não dá Essa, aqui Uhum Essa tá Não, essa daí eu acho que vai demorar muito Mas a gente tem melhor, tá de boa Pode Essa montanha, tá rapaziada Aqui, mano, se não estivesse aqui Muito no meio, nice É, eu sei, mas tanto faz a tag, mano A gente só tem que pegar a posição E não é muito bom É, não vai mudar em nada Vocês querem ficar no banheiro? Ah, meu Deus O banheiro de teleporta Você foi pra treta Usa logo o banheiro Ah, meu Deus Usa o banheiro, Ayriss Eu não consigo Ayriss Tá doando? Usei, usei Ah, eu tô me engano Socorro Fica campeão no banheiro Fica campeão no banheiro Ai, que? Que? Eu não saía, não saía Eu não sei o herói O bagulho, o bagulho O bagulho, tá ligado? Ele é de amputado Susto, velho Vem, vem Ayriss Ai, ele estragou Estragou, velho Falei, mano Morri, morri Morri, morri, morri também Tem um pede Vamo, vamo, vamo Cadê o pede? Dropei Vamos, vamos, vamos Aqui, aqui, aqui Ai, morri, morri Morri no ar Builder, builda Madeira, Ayriss Calma, calma É porque eu tenho que me ir lá Toma cuidado Porque o cone desses caras Não é nosso Fica todo mundo numa box Isso, nessa box é ótimo Isso, pronto Alguém tem mini pra mim? Eu tenho um gordo Só mini Eu preciso Pega dois Tem um mini Olha Está safe Mano Eu fui correndo Assistir o lance Assistir o lance Cuidado É o cara da caçada Um divida ele Um divida ele Três Trinta e quatro na vida Não, não, não Fica tirinho Fica tirinho Calma O teto é nosso? O teto não é nosso Ropei Coloquei o teto Na vida Matei Ai, ai Você me ferrou, mano Ai, mano Matei, matei Sai daí Sai daí Sai daí Eu peguei uma aqui Segura o foco Segura o foco Morri De jeito E teto Obrigado.